Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade. Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos. Você vai poder participar de boa aí, com grandes chances de você conseguir ganhar o Gift Card. Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card. Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card. Pode participar nos 12 jogos. Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo. Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo. Tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Paz Game que tá aí na descrição. E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10, você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera. E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra, galera. O vídeo de hoje. Vamos ver se é verdade, tá? Um inscrito postou lá, uma mensagem lá. O Vitor Marques, tá? Um abração aí meu camarada, um salve. Ele gravou. É, vou deixar o link aqui embaixo aqui. Ele matou o especialista, tá galera? Eu tentei um tempo atrás e não consegui. E eu vou tentar fazer o que ele fez agora. E vamos ver se é mito ou verdade, tá galera? Vamos ver se... Realmente ele conseguiu. No vídeo ele conseguiu, né? Então deve ser verdade, tá galera? Então vamos lá galera, eu tô com essas paradas aqui na mão aqui. Que depois que eu tentar matar ele ali, se der tempo, tá galera? Porque eu não quero fazer um vídeo muito longo pra vocês. Eu vou abrir os caixotes lá. E vou na coordenada lá pra poder tentar ver se eu consigo alguma coisa interessante naquele caixote lá, beleza? Mas antes galera, esse vídeo aqui merece muito o like de vocês. Mas muito mesmo. Cada assistida, um like, beleza? Conto com o apoio de vocês aí, beleza? E divulgo o vídeo pra um amigo de vocês. Vamos ver se realmente isso aqui vai ser verdade, tá galera? Nós estamos aqui com um supervisor ali, beleza? Repara que isso aqui não adianta, não adianta, beleza? Posso modificar suas armas aí, beleza? Show de bola, vamos lá. Só que ele matou com essa bazucona aqui, cara. Entendeu? Ele matou com essa bazucona aqui. Vamos ver se a gente consegue acertar ele daqui, galera. Vamos ver, ó. Ó, jogamos pro lado errado. Beleza? Ó, vamos ver, ó. Ó, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Não vai, ó. Não vai. Cadê? Ó, não tá indo, ó. Com ele... Ah, galera, ó. Ah! Então, pera aí, pera aí. Pera aí, ó. Tem um esqueminha aqui, ó. Vamos lá. Opa! Eu joguei pra lá, foi. Como é que pra ele ele não tá indo? Tá vendo, ó, galera, ó. Estranho, hein, galera? Estranho. Vamos ver aqui. Pior que cada tiro que tu dá aqui, ó. Você... Se lasca, né? Se lasca. Vamos ver, ó. Ó lá. Tá vendo? Ele deu pra lá, ó. Pra lá foi, ó. Ah, meu Deus do céu. Tubarão ali, ó. Vamos ver. Ative o protocolo de segurança. Dança. Não tá indo ali nele, ali, ó. Ó lá. Pra lá tá indo, galera. Que macumba é essa, malé? Que macumba é essa? Nem aqui tá acertando, hein, galera, ó. Nem aqui tá pegando o especialista aqui. Beleza. Vamos ver aqui perto, aqui, ó, galera. Não pega. Hi, hi, hi. Moleque. Se mirar pra cá, acerta. Como é que pode uma parada dessa daqui? Vou tentar aqui, ó. Não vai, ó. Ah lá. No zumbi lá foi, ó. Tá vendo aí, galera? Tem alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo fazer direito. É... O esqueminha aqui que ele tá fazendo aqui. Ah lá. Agora eu consegui, galera. Ó. Beleza. Show de bola. Ó. Ó, galera. Ih, moleque. Parada aqui é insana, hein? Olha isso. Mas acho que não dá pra matar ele, não, galera. Olha isso. Eu teria que ter mais dessa daqui. Porque eu errei, ó. A posição é ali, ó. O pezinho tem que ficar naquele papelzinho ali, ó, galera. O pezinho tem que ficar nesse papelzinho aqui. Beleza. Show. Vamos matar ele aí, ó. Ih, moleque. 76. Tira 3 de dano só, galera. Tira somente 3 de dano. Então a gente precisaria de bastante arma dessa aqui de fogo aqui, ó. Beleza. Show. Tá de parabéns. O Vito tá de parabéns. Realmente dá pra matar, galera. Só que eu não vou matar ele agora, tá? Porque eu só tenho 64, entendeu? E a gente não consegue tirar aquilo tudo de vida dele, tá, galera? Só tem essa arma aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue aqui, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue aqui. Se a gente conseguir aqui... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó. O tirou aí, ó. 6 a 1. Não vamos conseguir... Será que a gente consegue? Sei lá, galera. Vamos ver. Vamos gastar essa parada aqui, que aqui a gente é... Vai ali no caixote ali e nós vamos ganhar essa parada aqui, beleza? Olha isso. Não vai dar pra matar ele, galera. Porque eu errei muito tiro ali. Se eu tivesse acertado os tiros ali, eu matava ele, tá, galera? Então vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. 28. Rapaz, duas dessas daqui daria... Acho que daria certinho, galera. Ó. 19. Eu errei 3 tiros. Daria 9, galera. Daria 9. Não daria pra matar ele também, não. Entendeu? Vamos ver se a gente consegue matar ele com essa arma aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vai que de repente dá. Não dá, ó, galera. Não dá. Nem faz cosquinha. Então, infelizmente, aqui não deu, tá, galera? Não deu pra matar o... O especialista aqui. Mas vamos... Vamos... Vamos matar o zumbi aqui. Cara, repara não que os gatos tá latindo. Caralho. Os gatos tão latindo, malandro. Vamos matar logo esse zumbi aqui, ó, galera. Vamos matar esse zumbi aqui. Beleza, já era. Vamos ver se ele tem alguma coisa pra gente. Os gatos tão latindo, não, cara. Complicou aqui, ó, galera. Complicou. Vamos lá, vamos lá. E tem que matar esse zumbi aqui, hein, galera. Vamos matar só no tiro, galera. Só no tiro, porque aqui a gente é o quê? Carne de pescoço. Senão eu vou gastar essa arma de bobeira aqui, não. Vamos lá. Vamos gastar de bobeira aqui, não. Beleza, show. Vamos beber uma água aqui, galera. Vamos beber uma água aqui. Show de bola. Vamos agachadinho aqui. Ver se a gente consegue matar esse daqui, ó. Ó, vai dar pra matar ele. Beleza, show. Dois. Ih, moleque, agachadinho. Agora tá dando, hein. Antes não tava dando, não. Beleza. Pega aí, ó. Abre aí, abaixa. E vamos lá. Vamos sapecar esses candango aqui. E vamos abrir o caixote aqui, tá, galera? Realmente dá pra matar o... O candango lá, tá, galera? Dá pra matar o especialista. Mas o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos abrir aqui. Quem sabe venha essa arma aqui pra gente, tá, galera? Se vier essa arma aqui pra gente aqui, a gente continua matando lá de boa. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Galera, então é o seguinte. Eu não matei o especialista. Vou deixar o link do garoto aqui na descrição. E vocês vão ver o que acontece quando você destrói o especialista, tá, galera? Acontece uma parada diferente lá, tá? Ele mostrou no vídeo dele lá. Então vocês dão uma olhada lá. Que eu tenho certeza que vocês vão curtir, beleza? Vamos ver aí, ó. Que a gente pode pegar aqui, ó. Vamos pegar essa parada aqui. Vamos pegar a Glock. Carne seca. Cara, carne seca é 10, né? Motorzinho. Vamos pegar o motorzinho. O disquete, galera, eu vou depois, tá? Não vou agora na... Na coordenada não, tá, galera? Senão o vídeo vai ficar muito grande mesmo. Vamos pegar essa parada aqui, ó. Beleza. Show. E vamos pegar o... Atadura. Essas são as coisas mais importantes que eu tenho pra pegar agora. Beleza? Então vamos aqui no segundo caixote aqui. Beleza. Tem outra Glock. Tem mais duas Glock. Veio três Glock aqui. E a modificada? Não. Não. E não. Nenhuma delas é modificada, tá? E os gatinhos não param de miar, galera. Impressionante isso. Essa textura aqui é qual? Essa textura aqui é nuclear. Beleza. Textura nuclear. Vamos ver se aqui, ó. Galera, veio a roda. Rapaz, veio duas peças de moto aqui, cara. Veio o roda e guidon. Eu vi que teve um inscrito aí que mandou a mensagem pra mim que não tava conseguindo o guidon, cara. Pô, sacanagem aqui, fi. Eu já tenho essas paradas aqui e vocês me deram, cara. É. Não curti muito não, hein, galera. Olha isso. Toma o bonito aqui na fita, hein. Toma o sinistrão, hein. Sinistrão mesmo, ó. Roda guidon. Essas roupas aqui é top, né, galera. Essas roupas aqui é top. Ajuda demais a gente aí. Essa parada aqui de transmissão eu tava querendo, galera. Eu tava querendo. Não sei pra que que tava pedindo uma vez aí. E eu não tinha, tá. E eu não tinha. Vamos pegando as paradas aqui. Dá pra duplicar aqui. A gente vai pegando. Pegamos um motor também, cara. Pegamos bastante coisa aqui. Interessante aqui. Beleza, ó. Motor. Pegamos um motor. Deixa eu ver. Acho que eu deixei pra trás o motor aqui. Não deixei. Deixa eu ver aqui, ó. Não deixei pra trás nada de motor, não. Ah, tem uns caixotezinhos aqui pra abrir aqui. Vamos abrir aqui. A gente vai finalizar nosso vídeo, tá, galera. E depois eu vou lá abrir os caixotes lá de boa, tá. Opa. Aí sim. Esse daqui veio bonito, hein, cara. Olha isso. Veio arrumado. Arrumado mesmo. Show de bola. Abri essa lixeirinha aqui. Beleza. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos que... Tem cupom aqui. Vamos jogar essa parada pra cá. Vamos pegar esse cupom aqui. Vamos subir com algumas coisas aqui da... Da parada principal. Vamos subir logo com... Essa parada aqui que a gente consegue pegar nos outros caixotes também que tem, né. Olha lá. Tem dois ali pra gente poder fazer nosso reparo aqui de boa. Até hoje eu não reparei arma nenhuma, galera. Até hoje eu não reparei arma nenhuma. Vamos lá no especialista lá e ver qual vai ser ali. Beleza. Show. Vamos ver quanto ele tá de vida. 16 de vida, galera. 16 de vida. Tinha que ter uma arma aqui que desse pra acertar ele, cara. Tinha que ter uma arma que desse pra acertar ele. Pô, vamos ver AK aqui, galera. AK. Vamos lá. Pô, 16 de vida. É. Beleza. Show. Show de bola. Tinha que ficar com o pezinho aqui, ó, galera. A estratégia é essa aqui, ó. O pezinho aqui, ó. Vem pra cá, ó. Ó. Acho que é aqui, ó. Não foi muito. É a parada estranha. Valeu, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto. Abração. Foi. E... Tinha que ficar com o pezinho aqui.